Pop TV, o popular na web. Fazer um exercício físico acompanhado por um profissional da área certamente faz toda a diferença. E quem está aqui para falar um pouquinho, explicar sobre isso para a gente, é o Rodrigo da Academia Personal Fitness. Rodrigo, qual que é a importância do personal? O personal, na realidade, ele faz toda a diferença na questão da atividade física. Desde a questão de resultado, um acompanhamento, então a prescrição do exercício, a continuidade dele, toda a parte de treinamento em si e execução dos movimentos. Mesmo porque uma execução mal feita ou incorreta pode acarretar em alguns problemas de saúde, né? Sim. A musculação em si, ela tem, vamos dizer assim, tem várias, tem uma tabelinha de periculosidade. Então ela vai de 0 a 10, a musculação ela vai a 9, quase 10. Por quê? O movimento que o pessoal faça durante muito tempo, executando errado, pode agravar muito a saúde da pessoa. É uma coisa verdade muito séria, que o pessoal não se atenha a isso. Por exemplo, você vai fazer um exercício que você utilize, em vez do teu braço, utilize a tua lombar, pode causar uma área de disco, uma distensão, um estiramento, né? A questão da paralombar. E às vezes o pessoal não se atenta a isso, né? Que acha que é uma coisa simples e que pode, ah, não vai acontecer nada demais, não vai ter nenhum problema. Mas realmente pode agravar, né? Sim, muito. E ter um problema de saúde. E aqui hoje vocês atendem as mais diversas finalidades, né? Emagrecimento, ganho de força, recuperação de lesão, o que mais? Isso. A gente tem hipertrofia, perca de peso, a própria lesão, a gente trata a questão de joelho, coluna, temos pós-cirúrgico cardíaco e principalmente a questão da qualidade de vida, né? Que é o nosso público maior enfoque em si. Então, para que a pessoa tenha uma qualidade mais tranquila de vida, desde a questão da posteridade e até mesmo do início da sua vida. E aqui vocês são uma equipe em quantos profissionais? Sete profissionais hoje. Seis profissionais hoje. E como que funcionam as aulas aqui? As aulas tem duração de uma hora, a pessoa vai fazer um aquecimento dependendo qual for o objetivo dela, pode ser de 30 minutos, 15 minutinhos e o restante direto com o professor. Esse meio tempo ela pode fazer desde a parte de musculação, funcional, a gente trabalha com a parte do step, do jump, do funcional mesmo com pneu, com todos os equipamentos ali à disposição dos alunos. E hoje aqui a estrutura de vocês é bem completa, né? Vocês têm bastantes equipamentos aqui. Sim, 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 sim. Tem tudo à disposição dos nossos alunos. E a respeito de mensalidade hoje, o pessoal consegue fazer aqui com vocês um plano a partir de quanto? Hoje a partir de R$ 110,00, que é no plano anual uma vez por semana. E caso seja o valor sem ser o plano, assim, né? Só o mês mesmo, na verdade, o mensal, a partir de quanto? R$ 160,00. R$ 160,00. Mas isso com acompanhamento o tempo inteiro, né? Sim, com o professor junto, desde o momento que chega até a hora que vai embora. E questão de idade também, tem idade mínima, idade máxima, como que funciona? Hoje a gente tem alunos de 10 a 11 anos até um de 95 anos. Então é para todo o público, né? Para todo mundo, todo mundo mesmo. E aqui, quais são os dias e horários de atendimento? Como que funciona? Atendemos de segunda a sexta-feira, das 6 horas da manhã até as 10 horas da noite. Então, tendo gente, a gente está aberto direto. E para falar um pouquinho aqui da Personal Fitness, o diferencial de vocês? Então, o nosso diferencial, desde as avaliações físicas, o atendimento do profissional junto com você, a questão do cuidado com a postura, com toda a questão de frequência cardíaca, pressão arterial, a gente está em cima de vocês, em cima dos alunos. Para não deixar que nada seja feito ali de forma incorreta, né? Sim, sempre com auxílio. O endereço, qual que é? Rua Irmã Elisabete Verca, número 116, a esquina com a Câmara Municipal. E é possível fazer uma aula experimental? Sim, sim. Tem algum custo? Não, sem custo nenhum. Só dar uma ligadinha e agendar conosco. Tá bom? Qual que é o telefone para contato? É o 3031 2146. Será que dá tempo ainda do pessoal começar o Projeto Verão? Sempre dá. Sempre dá, né? A partir de contas, Projeto Verão, seja o que for, mas é sempre momento, sempre hora de saúde e qualidade de vida, que é o foco aqui da Personal Fitness. Com certeza. Jornal O Popular, especialista em araucária. Obrigado. 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 Obrigado.